Vou até me aproximar porque eu vou falar sobre aquele caso do servidor da Funjope, né? A gente atualiza o caso do servidor Adriano da Funjope, ele que morreu depois de que foi atropelado lá no bairro de Tambaú. O Adriano Fidelis, muito querido, né? Isso foi no primeiro dia do ano. O carro que possivelmente causou o acidente foi encontrado no bairro da Torre. A Vanessa Braz aqui detalha pra gente. O veículo que teria causado o acidente que levou à morte de Adriano Yale Fidelis, que foi funcionário da Funjope por mais de 25 anos, chegou à central de polícia na noite dessa quinta-feira. De acordo com o delegado, as informações chegaram através de denúncia anônima. O veículo estava em frente a uma oficina e passaria por reparos. Ele é o veículo, dizem, com as mesmas características do veículo envolvido no homicídio, no acidente, né? Mas a gente vai verificar tudo isso através das perícias, dos vestígios que podem ser encontrados e também do direcionamento das oitivas das pessoas que hoje estavam próximas desse veículo. A informação que nós temos a priori é que isso ainda vai ter que ser confirmado. Caso a perícia confirme o envolvimento deste veículo na morte de Adriano Yale Fidelis, a polícia deverá ouvir a empresa responsável pela locação deste veículo e, através dela, conseguir identificar a pessoa que locou o veículo no dia e horário em que Adriano foi morto. Esse é o caminho, né? Vamos confirmar se tudo foi desta maneira mesmo, com a maior parcimônia, né? A família merece que a gente fique, né? Que a gente tome as providências necessárias que estão sendo tomadas. Não deve ser muito difícil, né? A pessoa tem lá um sistema sabendo quem locou o carro, pelo menos na nossa visão de leigos em relação à locação de veículos, né? A nossa área é outra, mas aí qualquer pessoa que pelo menos já soube de uma locação de veículos sabe que eles pedem vários dados, várias informações até liberar o veículo para que a pessoa que esteja alugando ali consiga ir, né? Em direção ao carro, entrar no carro, só entra depois de vários detalhes sendo repassados, né? Pois é, e ontem à noite mesmo, a perícia nesse veículo foi iniciada, tá? O perito Robson Félix conversou com a nossa equipe. Fizemos todo um levantamento aqui de vestígios no veículo, pesquisando material biológico, analisamos as avarias do veículo, e agora nós estamos indo ao BP Tram periciar o veículo da vítima e fragmentos de um suposto veículo deixado no local do fato. Vamos analisar tudo isso e a compatibilidade com esse veículo aqui suspeito. Um trabalho milindroso que leva tempo para isso. É, leva tempo, porque a gente usa aqui luz forense, levantamento de material biológico através de suaves, enfim, é toda uma técnica de levantamento de vestígios que requer tempo, né? Para esse tipo de pesquisa. Mas esse é o trabalho da perícia. Pois é, o delegado inclusive já disse que vai querer ouvir sim o pessoal da locadora hoje pela manhã. Esse caso a gente vai precisar acompanhar bem. Nossa produção, claro, sempre muito atenta, está sempre de olho, nossas equipes de reportagem também. É um caso que repercutiu bastante. A família já disse muito claramente e foi encorajada a isso também, que vai lutar até o fim por justiça, viu? Porque, diferente de outros casos relacionados à mobilidade urbana, diferente de outros casos relacionados a crimes de trânsito, esse aí tem tudo para chegar à pessoa que fez. Porque já tem uma base de dados e tudo mais, né? Tem circuito. Então, a gente fica nessa torcida que o trabalho da Polícia Civil seja executado da melhor maneira. A gente está nessa torcida, tá? Ainda seguindo sobre assuntos relacionados à...